Da fita desces as escadas com um colchão AAAAAAAA Porque eu berro Sabe tudo se o meu nome é o Ant Porquê que isto faz tanto barulho? Porquê? Porquê que faz... Sabe tudo se o meu nome é o Ant e sejam bem vindos a um bom vídeo pessoal Desta vez, sim, estamos aqui para ver memes meus É um bocado egocêntrico, eu sei, mas vão para o caralho Tendo em conta que o meu vídeo sobre os memes do Logan Paul foi removido Porque é o Logan Paul, não é? É um menino de ouro do Youtube, o que é que se pode fazer? Eu decidi, ok, já que eu não posso fazer sobre ele, faço sobre mim Assim a única pessoa que pode remover o vídeo sou eu E eu acho que não vou fazer isso Portanto estamos aqui Eu pedi-vos no Twitter para vocês me enviarem memes E vocês não desapontaram Vamos começar já Quando estás a fazer uma maratona de série e de repente vês o teu reflexo Muito verdade Nós nunca estamos bem no reflexo, estamos sempre assim Sempre assim É mesmo para dizer que nós somos feios Quando a tua comida está a chegar Isso é sempre, eu sempre que me rio é porque me lembro de comida Quando reparas que todos os memes começam com quando? Já vai haver pessoal a copiar-me e dizer que foram os primeiros Este é e será o melhor meme teu E sou eu, um pacote de leite gresso na banheira de leite Eu acho que a banheira de leite foi o meu vídeo com mais memes que o pessoal fez na altura Tentei procurar mas não encontrei muitos, este foi o único Porque este realmente é o melhor meme Vocês não compravam logo um leite se ele fosse assim? Eu comprava, não é para eu estar ali, é só mesmo que está fixe em ma... Não está, ok? Não arrependo-me muito Não arrependo-me, se calhar nem é uma arrependa meu É uma lição Foto para a família Foto para os amigos Não é mesmo sem roupa Sem roupa Foto para os amigos Nu Se vocês tiverem confiança de enviar fotos nus para os... Não façam isso Quando a tua avó decide puxar-te ou apertar-te as bochechas Acho que todos nós sofremos um bocado com isso Não sei porque é que as avós apertam as bochechas Aliás eu não sei porque é que a Ana me aperta as bochechas Eu nunca me vou livrar da minha avó por assim dizer A Ana está-me sempre apertando as bochechas Eu a experimentar a roupa que me dão no Natal Eu pedi-vos pessoal Por favor não tirem muitos prints O que é que vocês fazem? Tiram muitos prints Obrigado, obrigado por me respeitarem Respeitarem como eu me sinto Muito obrigado a sério O Ante quando era pequeno Não teve graça Tomara que minha criatividade apareça no seu canal Ok Pedro Henrique vamos ver o que é que tens para mim Quando levantas da sanita e não tem nada O quê? Não preciso Ah ok isso é quando te dá aquela dor de barriga Vais Levantas-te a pensar Ganda cagada Não foi nem saiu nada foi só o ar Quando eu erro um continente e o Brasil inteiro nota Pessoal foi um erro ok Eu quis dizer a América do Sul e disso África Pô cara é um gajo não pode errar Quando te passam a resposta do exame e tu esqueces-te Isto é uma cara apropriada para isso Quer dizer como é que tu vais esquecer da porra da resposta Deram-te a resposta meu Claro essa cara uma chapada ao lado Uma mão assim ao lado Andaste a beber? Eu? Não! São várias fotos de eu aparecer a beber Ok Tendo em conta essas imagens eu realmente pareço Mas não era pessoal Ok era o desafio o chão é lava Vocês conseguem ver pelo relógio de ouro? Obviamente que é o casio Por quê? Por quê? Quando alguém conta o mandote e tu não entendes Não entendo Eu a ver os teus vídeos Na sério vejo mesmo assim com a mãozinha a perninha cruzada atrás Mesmo como se estivesse apaixonada Isso é muito cute Eu não vejo os meus assim Eu vejo os meus tipo na sanita Que é que é mesmo É um dos meus vídeos são para ser vistos É na pé É só sai mer Choque A cage Nicolas Cage Nicolas Cage Nicolas Cage in a Cage Nicolas Cage Cage E o Nicolas Cage In a Nicolas Cage Ok Porquê? Eu pedi para me enviar memes meus Eu não sou Nicolas Cage Curti a ser O homem é conhecido por toda a gente E é o Ghost Rider meu Quem é que não quer ser o Ghost Rider? Andar na mota que deita fogo With the Squad Ballas for Life PS Votocrático E sou eu Com os Ballas Com os meus tropinhas Ainda ontem tive com os E depois eles ameaçaram matar-me Porque eu disse que era Crip Afinal não era Ballas Já não me lembro meu Eram os verdes Como é que os verdes Oh Anno tu não percebes nada de GTA Não sabes o nome dos gajos de verde Oh f- Tenho memória de elefante Quer dizer não isso é o... não Memória de peixe Qual é que é o animal que tem memória curta? Eu sou esse De certeza que não sou o único Repara que o Anno em todos os vídeos faz isso com as mãos Eu não entendo Eu não entendo porquê Gosto de bater palmas sei lá É que esse nego bato as palmas e eu reparo Ai acabei de bater Mas porquê que eu bati palmas? Para de bater palmas Quando finalmente entendes a matéria Ou não Ou não Pode ter sido outra coisa que entendeste E não é a matéria Muitas das vezes eu era assim Eu parecia que entendia Mas não entendia Não Quando vês que já acabes no espelho Porque é que eu tenho que estar constantemente a ser lembrado que sou gordo pessoal? Eu sei ok Eu olho para baixo Eu não vejo o meu órgão reprodutor quando olho para baixo Eu olho e não está Está para dentro É verdade os gordos tem pilinha pequena pessoal Um clássico Castaner Eu acho que este foi um dos primeiros memes que o pessoal fez de mim Olha ai o cenário Isto foi gravado com a webcam Que nem gravava a 720 na altura Gravava a 480 E já era muito E rende a qualidade Custava 20€ Bem rentável Agora estou com uma câmera que custa 3000 Como é que isto evoluiu pessoal? Não é que eu... Como assim meu? Muito obrigado A sério Muito obrigado Chá casa de banho feio para amantes de CSGO No... Cavalo da Silva Não entendi o que é que é Vamos ver as imagens Titan... Um chá do Titanic Ti... chá Que casa de banho é esta? Isto é uma casa de banho... Ah por isso é o CSGO Isto é imitar uma faca qualquer né? Que é... Para amantes de CSGO Ok agora entendi Carro do Paul Walker Não... não fiz anão isso Não fiz anão É um carro funerário mas que tá... Tem turma Tá ali com... Não, não, não Meu humor As duas E as duas e um Relatable Relatable Eu identifico-me com isto Mas é mais Sem comida depois de comer Isto seria mais Seria mais o meu tipo de humor Eu calculo que eu tinha sido uma menina a fazer isto Porque as vezes Entendo que com a menstruação As meninas ficam As vezes eu digo isto porque a Ana Ana vamos comer Comer o que? Não entende o que eu estou a passar Não entende nada Quando dizes a tua avó que não tens fome O que Paulinho? Não tens fome? Como já é essa merda? 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 Eu não me vou a rir disto Eu não... Eu não... Eu não me vou a rir disto pessoal Eu não... Eu sei nem que faz sentido Não! Não, não faço! Para! You do not know the way Do you know the way? Are you the princess? Are you the queen? Please show me the way I want to know the way I think you know the way Passas a vida nesse telemóvel Desliga isso e vem me ajudar Sai desse vício Vida? Desligar? Vício? Que vício meu Eu não... Eu não sou viciado Deixem-me só ver quantos likes Não sou viciado pessoal Não sou viciado em telemóvel Será que o Henrique já me respondeu? Quando chama o want de You want Oh want Won't 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 As vezes tem que ser As vezes nós não temos título Queremos simplesmente fazer um vídeo Não temos título Um vídeo especial entre... Morri as vezes o pessoal pensa Meu é especial? Será que morreu? As vezes tem que ser meu Não me julguem! Eu só quero sobreviver no site Tudo o que eu quero continuar a ser youtuber Eu faço tudo para sobreviver meu Menos dar o cu Isso nunca se calhar Talvez Quando pisas no chão molhado E estás de meia Pretty, pretty accurate Eu não faço mais essa cara Eu faço mais esta A sério? A sério A sério caralho Quando tu e o teu amigo se chateiam Mas queres algo dele Oi Ouvi dizer que compraste aquele voo Será que está muito engraçado o zoom meu? O zoomzinho em mim Vocês são muito criativos meu Estão quase ao meu nível Estou a brincar Eu copio tudo Eu com coisas para fazer Eu sem nada para fazer Esse é o meu estado de espírito É toda a hora Pessoas normais olhar para o sol Eu olhar para o sol Quase que a cara entra para dentro O sorriso diz tudo Quero férias Eu também quero férias pessoal Mas o youtube não deixe Não sou só vocês que têm problemas com férias Eu também Estou aqui neste site há 7 anos Em 7 anos tirei um mês de férias tudo junto meu Olha férias é o caralho Não há férias pessoal Trabalhem para o que querem meu Férias não há meu Ok eu acho que as imagens já acabaram Mas ainda temos vídeos que o pessoal fez para mim Tirou o seu tempinho para fazer vídeos para mim Eu agradeço mesmo a sério pessoal Sem brincadeiras Vocês tirarem o vosso tempo para fazer imagens sobre mim Como é que a minha cara se tornou um meme Como? Como é que? Eu via memes antes em puta Agora eu sou um meme E estou sempre para... Pessoal eu estou descalço Ainda dá um bocado meu Porque tirei meia Está frio O Ant dança teta Não sei o que é que estou à espera Não sei o que é que estou à espera A parada de teta Ont21 Eu estava à espera que fosse a haver um tsunami Honesto Eu não estava à espera Iberto porque isto nem tem 1 de qualquer um faz a verdade 666 Isto vai ficar para outro vídeo, eu quero ver isto O meu iogurte o que? ta muito fixo ta muito fixo O que? Oh 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 Assim Ahahahahahah Não este está muito fixe Olha o trabalho Não pessoal vocês dão só trabalho de me pôr a cantar uma música que eu nem cantei meu É encantador Não há leite na casa dos youtubers Ok Nós temos leite em casa pessoal Ok Não temos leite em casa Eu já sabia Eu já sabia Eu já estava à espera Inconscientemente eu já sabia Vai ser alguma coisa com a banheira de leite E foi Porquê que eu estou a tirar os fones? Want.exe Outra vez a shooting Isto tem copyright meu Não pode senão Não tem graça Não tem graça Want qualquer um faz Ear rape version Ok Pronto pessoal Abaixem o volume dos fones Qualquer um faz Posso Já agora Queres um gemado? Ei! Ei! Estás muito não? Ok chega Want Poop Perk Sup Amém O meu nome é Dud E sejam bem vindos a mais tudo O quê? Sejam bem vindos a mais um vídeo pessoal Vocês já viram no título Perk O quê? Aqui há uns tempos que o pessoal eu Houve o pessoal a magoar-se E ame Quem é o Ant? O Ant é gordo Aia! O Ant é gordo? Nunca ouvi falar deste senhor Quem é? Youtuber Mongoloide É um gordo qualquer F*** Não! Ei! Eu não estou a perceber nada O que é que eu acabei de ver? A internet é um sítio muito estranho pessoal Eu sinto-me invadido O meu espaço interior foi invadido O que é que tu... Nem usaram para se ver... Ok pessoal Já chega Foi muito divertido Obrigado por gozarem sempre comigo Por eu ser gordo É assim que eu noto que vocês gostam de mim Eu vou-me agora tirar da minha varanda pessoal E vou gravar Depois o Logan Paul vai lá e grava também O resultado Pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se sim deixem like Muito obrigado a toda a gente que fez memes para mim Sinto-me mesmo feliz por terem feito isso por mim Nunca pensei que eu fosse o meme Agora sou Sinto-me igual Não há diferença nenhuma Se gostaram do vídeo deixem like por favor Comentem sobre o que acharam pessoal Partilhem com os vossos amigos que ainda não me conhecem Pelos que conhecerem pode ser que através dos memes Possam gostar de mim É um bocado difícil Eu sou uma pessoa que não sou muito gostável Mas que se for Espero que vocês tenham gostado Se sim like Comentem Partilhem Tudo mais Inscrevam-se Essas cenas todas O meu nome é o Ante e vejo-os na próxima PEACE Não outra vez não Para lá Não outra vez não Outra vez Tchau 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 Tchau